Aqui, aqui, a gente vai ter pela primeira vez, o nosso primeiro aliado, a gente vai pegar aqui um Eevee e um Pikachu, e eu preciso que o Eevee seja fêmea, o Eevee tem que ser 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 fêmea, não sei o que eu falo, oi? Ah, velho, não, deu errado aqui, ah, tanto que eu não tenho um save, peraí, tanto que eu não tenho um save de Pokémon, é, do Pikachu, velho, eu vou pegar depois em off, velho, os caras não querem me dar meu Eevee, velho, eu não posso pegar meu Eevee nem meu Pikachu, não, depois do meu jeito, cara, acho que, depois que em off eu volto aqui, faço o que tem que fazer e pego meu Eevee. Ah, aqui, acho que agora vai dar pra me pegar, finalmente. Boa noite, gatinho, você mora ano, qual cidade você mora, gato, você é linda e maravilhosa. Meu Eevee, que agora tem uma conta, supostamente tem um save no Pokémon Eevee. Posso pegar meu Eevee? Yes, sir! Por favor, seja fêmea, eu preciso de um Eevee fêmea. Ah, não, vou ter que começar aqui, não. Aqui, dane-se, vamos seguir em frente, então. Ah, pelo amor de Deus, já f... Ah, velho, de novo! Fêmea, pelo amor de Deus, fêmea. Mas, caceta! Tá parecendo que eu tô falando o shiny hunt do bicho, eu não quero nem ele shiny, eu quero só fêmea. Mas, desgraça! Quando eu quero que ele seja macho, ele ganha fêmea. Quando eu quero que ele seja fêmea, ele ganha fêmea. Que desgraça, velho! Desgraça, velho! Desgraça, velho! Desgraça, velho! Um, related God.